Oi gente, que legal! Estou aqui de novo com mais uma poesia tematizada. É assim que eu chamo essas minhas histórias, onde tem um tema central e eu faço uma história com esse tema, com esse assunto. Por exemplo, frutas. Faço uma história só com o nome de frutas, brincando com a língua portuguesa. E hoje a história é uma das melhores dramaturgias que eu já fiz. É sobre metrô, as estações de metrô. Eu espero demais que você goste, porque eu me dedico muito a fazer isso e espero que você consiga sorrir até com essa história. Legal? Então vamos à história! Vem comigo, gente! Curta essa história que tá muito legal! Meu nome é Arthur. Ao vim aqui contar um pouco da minha história pra vocês. Eu morava numa casa que tinha um lindo jardim. São Paulo mesmo, sabe? Bré, ser sincero, eu só vou contar essa história porque eu já nem treinou mais pensando nisso. Na época, eu vivia igual um bicho. Eu era muito casca grossa, sabe? Eu vivia igual um tatu. A pé, pra cima e pra baixo, tentando encontrar a minha liberdade. Eu sou igual a minha tia, Guilhermina. Esperança pra gente é a última que morre. E além do mais, eu sou brasileiro, republicano. O meu sonho era comprar um carro. E paraíso, eu seria capaz de quase tudo. Aí depois de tanto rezar pra Santana, São Bento, São Joaquim, São Judas, Santa Cecília e crer na Santa Cruz. Um dia eu vi a luz no final do túnel. Juntei dinheiro e consegui comprar um carro. E não foi qualquer carro não, viu? Comprei logo um carrão. Pois Belém. Aí aconteceu a tragédia. É. Eu convidei a Rafaela pra almoçar comigo. Aí nós fomos comer na Casa do Norte. Aí, depois de comer o jabá com a Rafaela. Rapaz, eu tinha tomado o negócio, eu saí dirigindo o carro. Eu bati o carro numa praça da árvore que ele bateu até onde Paulo tinha uns 30 metros. Passou por cima de um ponto de ônibus. Aí tinha uma senhora, coitada, tava no ponto lá, parada, inglesa, a mulher era. Tinha vindo ao Brasil visitar uns amigos do Tucuruvi, sei lá. Eu só sei que deu uma penha danada daquela senhora. Quando eu melhorei um pouco, eu senti uma penha danada dela. Disseram que eu tava delirando, que eu falava coisas de índio. Pena, folga, inhangá, baú, flecha, essas coisas, sabe? A ambulância chegou e levou a gente pro hospital das clínicas, porque minha saúde corria riscos. É, eu tive que tirar dentes. Três que ficaram moles. Fiquei com umas marcas no corpo que você não acredita. Uns vergueiros assim, ó, enormes. É sério. Aí, chegamos no hospital. Como nem tudo na vida é tragédia, no hospital eu vi algumas amigas. Eu vi lá a Matilde, eu vi lá a Madalena, eu vi lá a Mariana. A Mariana tinha tomado tanto sol, mas tanto sol que tava a consolação. Toda vermelha. Aí, depois de um tempo, nós melhoramos, é claro. Aí tivemos que ir pra delegacia, né? Prestar depoimento. Chegamos lá, o Marechal Deodoro e nós. Aquele que depois se tornou brigadeiro. Ele falou assim, você, seu Arthur, envergonha patriarca com as consequências, viu? Cé, fez besteira? Agora, sumaré, responsabilidade. Ou você quer ir pro Carandiru? Olha que barra, fundo, eu tive que segurar. Teve uma hora que eu falei, agora fedeu. Igual o Tietê, quando você chega em São Paulo, aquele cheiro horrível. O pior de tudo é ele se lamentando. Ele falou assim, Conceição, três casos, só nessa última meia hora. Teve o caso, o primeiro, que foi da briga da torcida do Corinthians, de Itaquera. Depois o caso do Pedro, segundo. E esse terceiro caso agora, o que é isso? Não pode continuar desse jeito. Olha, gente, como realmente nem tudo na vida é tragédia. Naquela época eu conheci uma pessoa linda por quem me apaixonei, sabe? A Ana. Rosa é a flor que ela mais gosta. Eu sempre levo uma rosa pra ela. E graças a Deus, hoje em dia a situação tá bem mais armênia. Legal, gente, espero que você tenha gostado. Ah, esse texto, ele foi criado pela minha própria pessoa em 2009. Por isso não tem essas estações novas. E como ele tava tão redondinho, eu resolvi não mexer. Resolvi deixar ele do jeitinho que ele tava. Porque eu achei esse texto muito gostoso. Ele flui, é um texto dinâmico. Então, por isso não tem as estações de metrô nova. Mas se você pesquisar as estações de metrô 2009, todas essas já existiam. E foi nessa época que eu fiz esse texto. Beleza? Um grande abraço pra você. Espero que você tenha gostado realmente. Deixe um curtir. Se inscreva no canal do Palhaço Tchutchuco. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E a gente se vê, claro, daqui a pouquinho. No próximo vídeo. Um grande beijo pra você. E até já! Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.